Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Vamos continuar nossa reflexão sobre a sociolinguística. Nós estamos apresentando essa disciplina, essa teoria que vai, que abrigar, que abriga a principal, os principais traços teóricos, os principais arcabouços que nós vamos mobilizar durante as nossas reflexões e debates. Até esse momento, a gente passou por uma espécie de dados quantitativos sobre como é variado, como temos tantas línguas no mundo, como os humanos têm esse recurso de uma forma rica e variada. A gente também passou por isso justamente para chamar a sua atenção para as transformações, não só para a variedade, mas para as transformações que as línguas vão sofrendo durante o passar do tempo. A gente pensou também sobre os países que falam a língua portuguesa. A gente começou a conversar sobre as diferenças do português de Portugal, português do Brasil, as diferentes sotaques, as diferentes línguas portuguesas que nós usamos aqui no Brasil, cada região, cada grupo com as suas especificidades. Começamos a pensar sobre isso, é só uma introdução, porque esse é o tema do curso. O que mais que vimos? Nós vimos também a história da sociolinguística, como é que ela surge, com quais linguistas ela está dialogando e qual o linguista principal na sua formação. Nós vimos também que a sociolinguística é uma disciplina que tem o auxílio, que interage com outras disciplinas, como a antropologia, a sociologia, a geografia, poderia citar também a fonoaudiologia, a história, a literatura, enfim. É uma disciplina, é uma discussão que tem vários pontos de abordagem e de teorias que podem nos ajudar. E, por fim, mencionei para vocês o Atlas Linguístico do Brasil. Também a gente vai voltar nele várias vezes durante o nosso curso. Agora, dito tudo isso e pensando nas nossas outras duas aulas, para que serve a sociolinguística? Quais são as suas contribuições? Eu gosto muito de provocar vocês com essas perguntas, para que serve? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou assistindo esse curso? Não é com a intenção de instaurar crises pessoais, mas sim da gente saber, ter consciência de como esse conhecimento vai te auxiliar na prática, na vida, na sua profissão. Então, vamos pensar um pouco. Eu queria que vocês tentassem responder para que serve, no que ela contribui. Eu separei aqui, para a gente pensar, três aspectos que me parecem principais das contribuições da sociolinguística. O ensino, o que ela traz para a gente no ensino? Ela traz também fomentos, ela traz instrumentos para termos uma sociedade mais justa e nas políticas públicas. Vamos discutir rapidamente cada um desses itens, começando pelo ensino, que me parece é um ponto muito importante para nós, que ensinamos língua portuguesa. Vou começar lendo um texto e, a partir dele, a gente comenta mais sobre a importância da sociolinguística no ensino. Até os anos 40 do século passado, os questionários do censo indagavam simplesmente se a pessoa sabia ler e escrever, servindo como comprovação da resposta afirmativa ou negativa a capacidade de assinatura do próprio nome. Ou seja, como é que a pessoa do censo, o pesquisador do censo, como é que ele media se uma pessoa era alfabetizada ou não? Escreveu o próprio nome. Se escreveu o próprio nome, era alfabetizado. Voltando aqui para o texto. A partir dos anos 50 e até o último censo, de 2000, os questionários passaram a indagar se a pessoa era capaz de ler e escrever um bilhete simples, o que já evidencia uma ampliação do conceito de alfabetização, já que não se considera alfabetização aquele que apenas declara saber ler e escrever genericamente, mas aquele que sabe usar a leitura e a escrita para exercer uma prática social em que a escrita é necessária. Continuando a citação. Essa ampliação do conceito revela-se mais claramente em estudos censitários desenvolvidos a partir da última década, em que são definidos índices de alfabetizados funcionais. E a adoção dessa terminologia já indica um novo conceito que se acrescenta ao de alfabetizado simplesmente. tomando um critério, o nível de escolaridade atingido ou a conclusão de um determinado número de anos de estudo ou de uma determinada série. Em geral, a quarta do ensino fundamental. O que traz implícita a ideia de que o acesso ao mundo da escrita exige habilidades para além do apenas aprender a ler e a escrever. Esse é um trecho da Magda Soares no texto sobre alfabetização, ressignificação de um conceito. Por que interessa para a gente, e tem aqui elementos importantes para o nosso debate, o que é ser alfabetizado? O que é a pessoa saber ler, saber escrever? Veja como que no tempo, e ela conta isso para a gente, esse critério vai mudando, ele vai ficando mais refinado, mais complexo. Então, se no primeiro momento a pessoa alfabetizada era considerada aquela que assina o nome, depois já é aquele que sabe ler e escrever um bilhete simples. E mais recentemente, a gente já entra com outro conceito, que é o de letramento, que é aquela pessoa que não necessariamente tem escolaridade, não necessariamente conhece as regras da ortografia, da gramática, mas que é capaz, sim, de se comunicar, de até fazer leituras, que aí sim entra a ideia de letramentos, do mundo, e de pequenos textos, de textos específicos. O que é esse conceito de letramento? E aqui vou chamar o texto do Antônio Augusto Gomes Batista e também da Magda Soares. Magda Soares, aliás, é uma professora importantíssima para o mundo das letras, falecida recentemente, mas muito recentemente mesmo, coisa de um mês e que deu uma contribuição enorme para o nosso campo. Mais um trecho curto aqui da Magda Soares. O conjunto, o que é letramento? É o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua, em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e competente na cultura escrita. Veja que interessante, ela fala de atitudes e capacidades. Então, não é só reconhecer as regras, não é só esse saber ler, esse saber usar a língua, vai muito além desse conhecimento das regras. Daí a ideia de letramento. Então, o que a sociolinguística tem a ver com isso? A sociolinguística vai dar a base para pensarmos a língua e o ensino da língua para além de decorar regras e normas. Vocês querem um exemplo? Vocês já devem ter visto uma pessoa que é considerada analfabeta ditar uma carta para alguém que é alfabetizado. Por que ela dita? Porque ela não sabe escrever. Ela precisa mandar uma carta para um parente, para um amor, e não sabe escrever. Então, ela pede para alguém que saiba escrever e dita essa carta. Percebam que quando ela dita a carta, ela usa pontuação, porque ela muda a respiração. Quando é vírgula, é uma respiração. Quando tem que fazer uma pausa, o que é isso? É o ponto final. Quando a pausa é muito maior, ela faz uma respiração de abrir outro parágrafo. E ela pede para quem está escrevendo usar, inclusive, ponto de interrogação. Ela dita. Então, o que é isso? Essa pessoa não é alfabetizada? Pode não ser alfabetizada, mas ela tem letramento. Porque ela conhece, ela tem essa vivência da língua. Uma outra situação em que você tem um sujeito que não é alfabetizado, mas que está em pleno letramento, são quando os bebês estão lendo. Vocês já viram bebês lendo? Bebês mesmo de um ano e meio, dois anos, mal conseguem ficar de pé, mas pega um livro e vira as páginas. E até faz o som, blá, 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 vira a página. Blá, 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 como se estivesse lendo. Ele está lendo? Ele tem o gesto da leitura já. Ele já tem a performance do leitor. É letramento. Então, veja como a sociolinguística, ela amplia muito a nossa ideia do que é saber ler, do que é escrever. O impacto disso no ensino, a ideia do erro. O que é errado? Como é que a gente vai trabalhar em sala de aula o ensino da norma, o ensino das regras ortográficas, gramaticais, mas também acolher o modo como as pessoas usam a língua portuguesa, que muitas vezes é específico da sua família, muitas vezes é específico do seu lugar, da sua origem, da sua cultura. Então, esse é um grande desafio que está colocado para a gente hoje, que a sociolinguística nos dá a oportunidade de pensar sobre isso e nos dá ferramenta para como pensar isso. Então, uma grande contribuição é no ensino da língua. E essa questão da sociedade mais justa que eu estou trazendo aqui para vocês. A língua falada nas ruas, ela se impõe e transforma o mundo como a comunidade, o modo, desculpa, transforma o modo como a comunidade se comunica, até mesmo fazendo surgir novas palavras. E ao estudar e pesquisar esses fenômenos, a sociolinguística retira determinados sotaques, determinados vocabulários, determinados ritmos da zona de preconceito e os coloca na zona de uma língua. Sim, é assim que esse grupo fala. É assim que esse grupo escreve. Nós vamos trazer vários exemplos e pensar bastante, por exemplo, sobre o modo como quem é do interior, quem é da zona rural fala. Como são pessoas com pouca escolaridade, o modo como elas falam é desprestigiado. É tido como erro, como pessoas que não estudam, que não têm conhecimento, que não têm valor. Tudo isso pelo modo como eles falam nas zonas rurais. Eu estou dizendo eles porque eu não sou da zona rural, sou da zona urbana. Mas um outro exemplo, como as pessoas das zonas periféricas das grandes cidades falam. Isso também vai trazer aí um desprestígio, porque a gente tem uma ideia de como as elites se comunicam é que é o jeito certo, é o jeito que todos devem seguir. Eu sei, é polêmico, porque sim, há regras, tem o vestibular para passar, a gente tem concursos para passar, a gente tem que usar a norma culta da língua, a gente tem que usar as regras da gramática. Mas como fazer isso sem ser preconceituoso? Sem discriminar pessoas? Então essa é uma questão que a sociolinguística coloca e que a gente vai discutir com mais vagar nas nossas próximas aulas. E políticas públicas, por fim. Como é que a sociolinguística contribui aqui? A partir do momento que ela faz toda essa reflexão sobre o preconceito linguístico, sobre o ensino de línguas, ela consegue dar subsídios para os governos, tanto federal, estaduais e municipais, repensarem as suas políticas públicas, na área do ensino, na área da cultura, da educação, do mercado editorial. Como é que a gente pode ter uma língua portuguesa que seja mais justa? Como é que a gente pode ensinar uma língua portuguesa que inclua a variedade social, a variedade de gênero, a variedade regionais que essa língua tão rica traz para a gente? Então, essas são as contribuições que eu queria destacar para vocês nessa aula de hoje e que a gente vai esmiuçar, vai se aprofundar nos próximos encontros. Hoje, a gente fica por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho